Tocou bem no vídeo, Gabriel Dominou Soltou no Lucas América Mineiro e Flamengo vão jogar O jogo vai ser na casa do América Mineiro Eles estão na oitava posição Cadê o América Mineiro? Com 4 pontos Eles tem uma vitória, empate e uma derrota, né? Engraçado que a gente tinha pegado o Atlético Paranense que tava em oitavo antes, né? Aê, Luquinha tá com o setinho pra cima, mas ele tá cansado Tem que descansar uma hora aí Roberts na esquerda Bruno Henrique no ataque e Diego Ribas Rafinha de volante, eita nóis O Flamengo vem todo remendado, mas vamos lá O Flamengo tá bem pra caramba na temporada Temos mensagem, vai lá pra dar o seu melhor em campo Inclusive vamos ver quem é o artilheiro do Brasileirão No início da temporada No início aqui do Brasileirão Elias e Lucas, Elias tem 5 gols E o Lucas tem 4, caramba, tá bem demais, hein? Então vamos lá Jogo valendo pelo Brazuca, pelo Brasileirão Bora lá pro jogo, então Vamos em busca da vitória, 3 pontos sempre Bora Ó, já vi que o time deles vai deixar espaço aqui atrás, hein? Cês viram ali? Parece que eles... Tão ofensivo Ah, não perde Ah, velho, tá de sacanagem Boa Que isso? América Mineiro Ah, cara Elias Abra o placar pro América Mineiro Segundo ataque deles, né? Eu falei, eles tão ofensivos, vão dar espaço atrás Mas vieram com tudo mesmo, mano Duas chegadas perigosas, na segunda eles marcaram Olha lá Ó, lançamento Um 18 ali, eles dominou e bateu sem chance Um a zero, América Mineira Cruzamento Aqui, ó Ai, passou mal Tá muito de lado, mano Tá muito de lado, vamos ver Bateu Eu mirei muito pro lado Toquinho O Lucas tentou botar na frente Foi desarmado Tá viva a bola Descanteio, né? Vai de esquerda Bateu Desviou Entrou E a sorte tá como? Faz o L Cara, quando a fase é boa Até a sorte tá do nosso lado Gol cagado Também conta E conta muito, mano Olha lá Dominou Soltou o pé A bola do goleiro E matou o goleiro Deixa eu ver se já não ia ser gol, né? Talvez Vai aqui Matada De boca Só ele mata a bola de boca assim Cobriu o goleiro certinho, né? Boa Solta o pé Na trave Que droga A bola abriu demais Quase que a gente virou No último minuto Tabelinha com BH Foi linda Agora Ah Na trave de novo, velho De novo Segunda bola na trave Olha lá Como ele aparece bem Tapinha Putz Vamos que vamos, hein? BH Lucas e BH Estão jogando junto Vai 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 Ribas Vai Ribas Diego Ribas Marca O Flamengo vira É, vira, vira, velho Esse é um dos recursos que ele tem Do jeito que veio foi E olha lá Tabelinha boa do Lucas com BH Luquinha que funcionou e funcionou bem Olha o tapinha E aí faz Diego Ribas Bateu bonito, hein, velho Bruno Henrique segurou Tocou Agora o Luquinhas Dá um tapinha sutil E aí o Ribas faz O resto Golaço BH Segura Isso é desorganização defensiva Isso é desatenção De repente Boa jogada, vai Que isso O Roberts Vai, Kleber Machado Grita aí pra mim Vou ficar sem voz daqui a pouco, mano O Roberts Novamente Bruno Henrique aqui fazendo um Grande jogo, né, mano Carregando bem a bola Olha o passe Que ele deu sensacional E aí o tapinha do Roberts Pra fazer 3x1 Boa Protegeu Escapou no meio de 3x2 Foi bonito, hein Tem mais Cara vindo aqui Vai ser difícil Ficou Fica a bola Ganhar o escanteio Boa Escanteio Cruzou o Luquinhas Tirou a zaga deles Boa Faz o si Vai, vai, vai Faz o si Vai Chama, chama, chama Que tem O pé dele Tá afiado demais Essa temporada Que isso, mano Botou o pé na forma Literalmente E Luquinha Que funciona E funciona muito, ó Roubou a bola Deu tapa E aí o Lucas Solta o foguete Vamos, meu goleiro Vai Pega essa aí, então Nossa Opa Rafinha Já deu, hein Juiz Vai dar 100 minutos de jogo Já acabou faz tempo Já podia acabar agora, ó Lança de perigo nenhum Agora sim 4x1 De virada Tá ótimo Continuamos 4x1 Vencemos Chegamos a 10 pontos E viramos Líder Na competição Junto com Havaí e Palmeiras O Vasco acabou perdendo E ficou em quarta Lugar Porém Havaí e Palmeiras Estão coladinho ali Com a gente Mesma campanha Z4 Botafogo CSA Criciúma E Corinthians E chegamos a 25 gols Em 17 partidas E agora bora para Libertadores Vão ser caldos A gente já tá classificado Mas é bom aqui Fazer gol Vencer, né Pra gente ter a melhor campanha possível E sempre tá Ganhando mais moral aí Deixa eu ver como é que o Jesus escalou Pô, o Lucas tá cansadão, né Pra baixo BH Vitor Gabriel O time tá cansado Até dê uma olhada aqui no calendário Depois a gente tem Goiás Mas a gente vai descansar aqui, ó Na partida Antes de quando o Cruzeiro Então tá de boas Acredito eu Libertadores O artilheiro É o Luquinhas Com 5 gols Porém o Marco Rubem Também tá bem Com 5 gols E outra coisa que a gente vai ver aqui É que a gente vai enfrentar O Onse Caldas Eles estão em segundo Pode ser interessante esse jogo aí Né Se a gente conseguir vencer Vai embolar mais o grupo Então bora enfrentar o Onse Caldas Maracanã vai estar socado Libertadores Torcida comparece sempre Em grande número E vamos jogar com o nosso uniforme Vou jogar com esse uniforme hoje Todo preto Vamos lá Vamos pro jogo Bora Vai compartilhando aí, velho Bola vem pro Lucas Soltou o pé Pegou o goleiro já Só pra Dar aquele cartão De visitas aqui pro goleiro Escapou Agora Bateu Quase Pires Pires Bolão Que isso Que golaço, velho Flamengo tá jogando muito O que que tá acontecendo Diego Rivas Marca Falei até Rivas Diego Rivas Caraca, mano Olha lá Que bola Que bola Do Pires Velho Que bolão Diego Rivas Não perdoa Bolão no Victor Gabriel Diego Rivas Tem três em cima Escapou Soltou a bomba Não Goleiro Deixa eu fazer Ia me consagrar Boa bola no Victor Gabriel Ganhou No corpo Bruno Henrique Deixa eu fazer meu gol, gente Já vocês tão perdendo bola Assim na frente O tempo todo Chega com perigo Pô, agora tá complicado aqui Consegui Dá pra bater no gol Ai, Bruno Henrique Que Puts, mano Os caras tão perdendo Mas muita bola Boa Abri Bem na esquerda Vamos Toma Agora entrou Vamos Felipe Luiz acertou Cruzamento E tem que ter gol, né, mano Levanta a plaquinha Que tem que ter Gol do cara Olha lá Felipe Luiz Tocou BH Devolveu Cruzamento Luquinhas chegou E toma Grande vitória, mano Grande vitória Continuamos 100% na liberta Beleza 2x0 aqui Não sei Caldas Vencemos E vencemos Chegamos a 15 pontos Eu acho que a gente é o melhor time Disparado aqui da primeira fase Por enquanto Sim, continuamos aqui com a melhor campanha Inclusive o Criciúma acabou perdendo Tá com 12 pontos E por enquanto Flamengo aí 100% 5 jogos 5 vitórias Que fase Que campanha Luquinhas voltou até 101 de over, mano 26 gols em 18 jogos Ok Agora a gente volta a focar no BR E agora a gente vai jogar contra o Goiás Pelo menos em casa Tivemos que viajar, né Continuamos no Rio de Janeiro Depois a gente tem uma boa folga aqui Pra pegar o Cruzeiro O Goiás, por sua vez Está em nono Tá em nono A gente quer defender aqui a primeira posição Queremos também Numa dessa Ganhar uma vantagem Torcer pra Havaí e Palmeiras Tropeçar E agora o Lucas deve estar morto, né mano Será que chega a mil gols? Vamos tentar, né É, o Lucas está mais cansado Vitor Gabriel Lucas Roberts Everton Ribeiro Inclusive o Bruno Henrique Foi descansar um pouco Tá cansadaço também Bora lá Mais uma rodada do Brasileirão aqui Vamos com o uniforme principal O Goiás vai com o uniforme em reserva E vamos lá Pra mais um show tentar E começou Tapinha pra ele Pro Brabo Escapou do primeiro Levou Pegou o corredor aqui E se mandou Opa O juiz não marcou nada não Luquinha na bola Cobrou lá Atrás Tira Lá vem o Flamengo Pablo Mari Chuta Pergou o goleiro Quase, mano Quem sabe agora, hein Ai Tá viva Tirou a zaga Vitor Gabriel perdeu Flamengo imperou a bola Lucas Quase Tocou bem no Vitor Gabriel Dominou Soltou no Lucas Escapou Soltou Putz Que pecado, mano Que pecado Machado Jogadaça dos dois, né Bonita imagem Cláudio Machado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha o Goiás chegando Vai tomar Que boa, meu goleiro Boa, ganhamos Vitor Gabriel Tentou Boa Pra fora Dá uma estilingada nela Boa Consegui fazer o passe Vitor Gabriel Achou Vai, Luquinhas Ai, não Putz Eu jurava que ia ser gol Eu vi a bola lá dentro, cara Fez tudo direitinho Aí o passe A tabela Olha lá Eu escolhi bater lá do outro lado Pra tirar o goleiro, mano Putz Que zica, né Todo dia que a bola entra, né Não é todo jogo Boa Vai, BH Vai, Lucas Agora entrou Dá uma estilingada nela Solta a voz Cleber Machado Vamos pra torcida Soquinho no ar e gritaria Vamos Tabelinha boa BH dominou Tocou Olha lá Mais uma vez Luquinha que funciona E funciona muito Muito E agora O chute A bomba de esquerda Se de direita não funciona A esquerda tá funcionando E funcionando muito bem Dá uma estilingada nela Acabou Vencemos Vencemos O Goiás 1 a 0, velho Beleza, velho 1 a 0 Então rodada 5 do Brasileirão 13 pontos A gente se isolou na frente Porém o Vascão Tá ali E tá muito bem Com 12 pontos Encostado Havaí já caiu um pouquinho Palmeiras também E vamos lá no Z4 Cruzeiro, Corinthians CSA E Criciúma Chegamos a 27 gols Tamo indo Faz chegando a marca De 30 gols Aqui na metade temporada Notícias aqui Nada demais Só dizendo que a gente vai Jogar A gente vai jogar contra o Cruzeiro Agora o Cruzeiro Tá em 17º A fase do Cruzeiro Não é boa Entraram na zona de rebaixamento Estão atrás do operário Ferroviário Cara Que fase do Corinthians Do Corinthians não Do Cruzeiro Do Corinthians também E olha só O Lucas tá pra baixo Apesar de ele estar descansando Ele está com a setinha pra baixo Então Cruzeiro vai ter sorte Não vai enfrentar o Lucas Nos seus melhores dias Só que eu vou fazer o máximo Aqui pra jogar bem Classificação O Lucas artilheiro Com 7 gols Ele ia estar em 2º ainda E é isso aí mano Bora lá Em busca de mais uma vitória No Brasileirão Nossa sequência Tá sensacional Essa temporada Tá um absurdo E Flamengo e Cruzeiro Sempre é um jogão Então bora pro jogo Começou a partida Rodilindo cruzou Olha o Bruno Henrique Querendo aparecer Lucas soltou Pra fora Passou perto Boa Agora que eu lembrei Tô com o setinha pra baixo Que triste Ibas Ah Quase gol do Bruno Henrique Bolão Ah Vitor Gabriel Devolve Cara Tem o BH Tá pro BH Devolveu Devolveu Forte Boa Quase recuperamos Ah Deu bola pra eles Vou deixar o cara Ah Ferrou Vai fazer o gol Quase Lucas ganhou na velocidade Leva Faz o cruzamento Deu ruim Tô com o setinha pra baixo Mas vou botar na frente Tinha aqui pra ver o que dá Ganhamos o quilo primeiro Faz o cruzamento Vai Bruno Henrique Quase Mano Bora 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 Lucas Achei o passe Tá valendo Olha que boa Ai Pegou Eu não acredito Mano Sensacionalmente O goleiro Olha lá Conseguimos fazer o passe Gabigol Se consagra Não O goleiro não deixou Cartão amarelo Olha aí O goleiro vai conseguir Segurar o Flamengo Nossa Foi muito pesado Quem sabe de cabeça Ia ser maravilhoso Bora 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 Vamos Vamos tentar Subiu Pegou o goleiro Rebote Ai Não entra Não entra Não vai rolar a vitória Não é pra vencer Mano Olha lá O goleiro pegou O Gabigol Tava ali A bola bateu nele Opa Mais escanteio Que isso Cruzamento Vai Luquinhas Tenta Passa perto Vai pra fora Empatamos Tá bom Parte fora de casa Continuamos Continuamos em primeiro Com dois pontos diferentes O Vasco acabou perdendo Então ótimo Continuamos aí E abrimos um ponto Se a gente tivesse vencido Cara A gente ia abrir aí Mais pro Vasco Que é o segundo colocado O Z4 Continua aqui Cruzeiro Grêmio CSA E Cricima Cara Cruzeiro na série B É na série B né Na vida real O Cruzeiro aqui Na zona de abaixamento Conseguiu segurar o Flamengo Outros times não conseguiram Mas também A gente perdeu gols aí Que dava pra ter vencido Tranquilamente o Cruzeiro Então é isso rapaziada Mais um episódio feito aqui Próximo jogo aqui A gente vai ter Cricima Depois a gente vai ter Libertadores Tá chegando também Logo logo aqui A fase mata-mata Da Libertadores Então vai chegando aí No momento da temporada Que é muito importante E muito tenso Espero que vocês tenham curtido Mais um episódio Deixe seu like Vamos que vamos Que o anjo das pernas tortas Tá literalmente Um anjo Essa temporada Tá voando Tá voando aqui no Flamengo Tá destruindo Tá jogando muito Tamo junto rapaziada Tchau 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 Tchau